Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre três livros que, até onde eu sei, ainda não foram publicados em português. São livros das autoras Barbary Cummings, Emily Lwin e Nora Holt. Eu criei uma página só para o Clássicas Sem Classe, na qual vocês podem encontrar aí todos os livros e todas as autoras já mencionadas no podcast até agora. Todos os links vocês acham no box de informações desse episódio. E no episódio anterior, eu falei também sobre a editora Mulheres, dedicada a resgatar clássicos escritos por mulheres, especialmente brasileiras. E eu sugeri que nós fizéssemos a leitura conjunta de uma obra que constava do catálogo da editora. E aí a Paula, do blog Pipa Não Sabe Voar, aceitou esse convite. No episódio de hoje, eu falo então sobre a autora Júlia Lopes de Almeida. E convido vocês para lerem conosco o romance mais famoso da autora, que é o romance A Falência, publicado originalmente em 1901, que pode ser baixado gratuitamente no site Domínio Público. está disponível no Kindle também gratuitamente e que foi relançado em formato físico pelas editoras Via Leitura e, mais recentemente, pela Penguin Companhia. Além da editora Mulheres, é claro. Nós vamos ler o livro para mais ou menos aí a terceira semana de maio. E aí vamos gravar um episódio juntas, eu e Paula, para a discussão dessa obra. Se vocês tiverem alguma observação, opinião, pergunta ou sugestão relativas a esse livro, é só me mandar pelas redes sociais do podcast. Vocês também podem participar do podcast ou me mandar mensagens de voz pelo aplicativo Anchor. Fica aí a escolha de vocês. E vocês podem encontrar a Paula no Instagram, no perfil Pipa Não Sabe Voar. Os links estarão todos no box de informações desse episódio. Abre aspas. Eles teceram a sociedade com malhas de dois tamanhos. Fecha aspas. Júlia Lopes de Almeida, no livro Eles e Elas, publicado originalmente em 1922. Júlia Lopes de Almeida, como ficou conhecida a escritora Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1862, filha dos portugueses emigrados Valentim José da Silveira Lopes, que era professora e médico, e Adelina Pereira Lopes. Dos sete aos vinte e três anos de idade, Júlia morou em uma fazenda em Campinas. E desde cedo, ela revelava uma forte inclinação para a escrita. Em uma entrevista concedida a João do Rio, mais ou menos entre 1904 e 1905, e publicada na obra do João do Rio, O Momento Literário, a Júlia revelou que, quando era jovem, escrevia versos às escondidas. Abre aspas. Pois eu, em moça, fazia versos. Ah, não imagina com que encanto. Era como um prazer proibido. Sentia, ao mesmo tempo, a delícia de os compor e o medo de que acabassem por descobri-los. Fechava-me no quarto, bem fechada, abria a secretária, estendia, pela alvura do papel, uma porção de rimas. De repente, um susto. Alguém batia a porta. E eu, com a voz embargada, dando volta à chave da secretária, já vai, já vai. A mim, sempre me parecia que, se viessem a saber desses versos, viria o mundo abaixo. Fecha aspas. Júlia Lopes de Almeida, no livro O Momento Literário, de João do Rio, publicado originalmente em 1905. Júlia estreou sua carreira de escritora já em 1881, aos 19 anos, quando publicou suas primeiras crônicas na Gazeta de Campinas, um jornal local. Três anos depois, em 1884, ela começou a escrever para o jornal carioca O País, em uma colaboração que durou mais de 20 anos. Em 1886, a família mudou-se para Lisboa, e no mesmo ano, Júlia publicou a coletânea Contos Infantis, em parceria com sua irmã, Adelina Lopes Vieira. Livro esse que foi adotado oficialmente pelas escolas primárias do Brasil e chegou a 17 edições até 1927. Em 1887, Júlia publicou, então, por conta própria, a coletânea de Contos, Traços e Luminuras. Ainda em 1887, ela se casou com o poeta português Filinto de Almeida e retornou ao Brasil. Durante todo esse período, ela manteve colaborações em jornais tanto portugueses quanto brasileiros. Em 1888, já no Rio de Janeiro, Júlia publicou seu primeiro romance, Memórias de Marta, obra que saiu em folhetins na tribuna liberal e foi lançada em livro posteriormente, pela primeira vez, em 1889, e também foi lançado pela editora Mulheres. Em 1891, Júlia publicou, também em folhetins, dessa vez no jornal Gazeta de Notícias, o romance A Família Medeiros, que saiu em livro no ano seguinte e também consta do catálogo da editora Mulheres. Abre aspas. Por isto, o que não quero é escrever meramente. Não penso em deliciar o leitor escorrendo-lhe na alma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto e de imprevisto. Pouco me importo de florir a frase, fazê-la cantante ou rude, recortá-la a buril ou golpeá-la a machado. O que quero é achar um engaste novo onde encrave as minhas ideias, seguras e claras como diamantes. O que quero é criar todo o meu livro, pensamento e forma, fazê-lo fora dessa arte de escrever, já tão banalizada, onde me embaraço com raiva de não saber nada de melhor. Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue e do meu sonho, vivo, palpitante, com todos os retalhos de céu e de inferno que sinto dentro de mim. Livro rebelde, sem adulações, digno de um homem. Fecha aspas, Júlia Lopes de Almeida na obra Ânsia Eterna, publicada originalmente em 1903. A Júlia foi uma das primeiras mulheres brasileiras a escrever para jornais e ela colaborou entre outros com a Tribuna Liberal, a Semana, o País, Ilustração Brasileira, Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio e o Estado de São Paulo, nos quais discutia temas variados. Ela, por exemplo, condenava a desigualdade da justiça brasileira, defendia o republicanismo, defendia a causa abolicionista, a educação das mulheres e, inclusive, o direito ao divórcio. Na edição da obra A Falência, publicada pela editora Mulheres em 2003, a ensaísta e estudiosa da altura Norma Telles afirma que Júlia abre aspas com direitos auferidos de seus livros e os estipêndios de palestras que proferiu, conseguiu viver de sua pena um feito para uma época em que a mulher não era permitido escrever nem expressar suas opiniões, o que a escritora, jornalista, cronista e dramaturga fez em vários momentos e sobre diversos assuntos. em estilos simples, enxuto e elegante, em romances realistas ou campanhas pacifistas, ecológicas ou pelos direitos das mulheres, em projetos agrícolas ou educacionais, Dona Júlia foi presença marcante na sociedade e nas letras de seu tempo. Fecha aspas, palavras aí da Norma Telles. A Júlia colaborou ainda com a famosa revista A Mensageira, que foi publicada entre 15 de outubro de 1897 e 15 de janeiro de 1900. Dirigida por Prisciliana Duarte de Almeida, essa revista foi o mais importante porta-voz das reivindicações das mulheres brasileiras nesse período da República Velha e a revista apoiava o direito das mulheres à educação, ao voto, bem como as lutas anticolonialistas, abolicionistas e pacifistas. Júlia presidiu ainda a Legião da Mulher Brasileira, uma sociedade criada em 1919, e a autora integrou o grupo de escritores e intelectuais que planejou a criação da Academia Brasileira de Letras. Por ser mulher, Júlia foi impedida de ingressar nessa instituição que ela idealizara e que foi fundada posteriormente em 1897. seu nome até constava da primeira lista dos 40 imortais que fundariam a entidade, lista essa elaborada por Lúcio de Mendonça. Na primeira reunião da ABL, porém, o nome da Júlia foi excluído. Os fundadores optaram por manter a academia exclusivamente masculina e no lugar de Júlia colocaram seu marido Filinto de Almeida. Sobre esse tema, o escritor Humberto de Campos, membro da ABL eleito em 1919, afirmou abre aspas o marido pagava assim o tributo a que se acham sujeitos os homens mesmo ilustres que se casam com mulheres inteligentes. fecha aspas. O veto à participação de mulheres na ABL só terminou muito depois em 1977 com a eleição de Raquel de Queiroz para a cadeira número 5. Em entrevista a João do Rio também publicada na obra que eu já citei a obra O Momento Literário o marido da Júlia Filinto de Almeida confessou que era ela quem deveria estar na academia no lugar dele. Abre aspas Há muita gente que considera Dona Júlia o primeiro romancista brasileiro Filinto tem um movimento de alegria Pois não é nunca disse isso a ninguém mas há muito que o penso não era eu quem deveria estar na academia era ela fecha aspas do livro O Momento Literário de João do Rio publicado originalmente em 1905 A partir de 1904 e pelos próximos 15, 20 anos a Júlia manteve regularmente em sua casa no Rio de Janeiro o chamado Salão Verde uma espécie de sarau frequentado por artistas intelectuais e jornalistas da época em 1915 a escritora recebeu uma homenagem capitaneada entre outros pelos poetas Olavo Bilac e Augusto de Lima no Salão do Jornal do Comércio no Rio de Janeiro Nesse período a Júlia passou ainda a se dedicar mais ativamente à militância pela causa feminina e participou como palestrante entre outros do primeiro congresso feminino do Brasil no Rio de Janeiro em 1922 e do Conselho Nacional de las Mujeres de Argentina em Buenos Aires no mesmo ano A partir de 1925 a família fixou residência por seis anos em Paris onde alguns dos textos da Júlia foram traduzidos e publicados Nesse período a Júlia trabalha na redação do que viria a ser então seu último romance Pássaro Tonto ambientado em Paris e que apenas foi publicado postumamente em colaboração com seu marido ela escreveu ainda nesse período o romance A Casa Verde que saiu em folhetins no Jornal do Comércio em 1932 em 1934 oito dias após seu retorno de uma viagem de três meses a Moçambique Júlia faleceu no Rio de Janeiro por complicações renais e linfáticas decorrentes de febre amarela abre aspas nos tempos antigos a mulher era calma submissa pacífica e retraída mas seria tudo isso por ter mais bom senso mais felicidade e menos ambição não me parece o motivo devia ser outro o motivo devia de estar na atmosfera que a envolvia e em que não existia nenhum elemento agitador não somos nós que mudamos os dias são os dias que nos mudam a nós tudo se transforma tudo acaba tudo recomeça criado pelo mesmo princípio destinado para o mesmo fim nascemos morremos e no intervalo de uma outra ação vivemos a vida que nosso tempo nos impõe o que ele impõe odiarnamente à mulher é o desprendimento dos preconceitos a luta sempre dolorosa pela existência o assalto às culminâncias em que os homens dominam e de onde a repelem mas seja qual for a guerra que lhe façam o feminismo vencerá porque não nasceu da vaidade mas da necessidade que obriga a triunfar fecha aspas Júlia Lopes de Almeida no livro das donas e donzelas publicado originalmente em 1906 Júlia Lopes de Almeida foi uma das primeiras romancistas brasileiras e alcançou grande êxito não só entre os críticos literários de sua época mas também entre o público leitor daquela época o escritor Aloysio de Azevedo a chamou de Charlotte Bronte brasileira a produção literária da Júlia é vasta e compreende mais de 40 volumes considerando aí romances contos literatura infantil teatro jornalismo crônicas obras didáticas relatos de viagem e conferências entretanto o nome da Júlia parece ter desaparecido do horizonte da história literária brasileira da época a Júlia não consta por exemplo da história concisa da literatura brasileira livro de Alfredo Bose nem da história da literatura brasileira obra em cinco volumes de Massu de Moisés e tampouco nos seis volumes de A Literatura no Brasil editados por Rafrânio Coutinho e Eduardo Faria de Coutinho para quem gostaria de saber mais sobre a escritora eu sugiro as seguintes obras anote aí prosa de ficção de 1870 a 1920 história da literatura brasileira livro de Lúcia Miguel Pereira publicado originalmente em 1957 Românticos pré-românticos e ultra-românticos livro de Brito Broca publicado originalmente em 1979 Encantações Escritoras e Imaginação Literária no Brasil livro de Norma Telles publicado originalmente em 1987 Escritoras Brasileiras do século XIX volumes 1 a 3 um livro organizado pela Zayde Lupinati e Musart mencionada no episódio anterior quando eu falei sobre a editora Mulheres livro esse publicado originalmente de 1999 2004 e 2009 são três volumes A Escritora Os Críticos à Escritura O Lugar de Júlia Lopes de Almeida na ficção brasileira livro de Rosane Sandeni Salomone publicado originalmente em 2005 é A Tese Dela Tese de Doutorado e por fim História das Mulheres no Brasil livro organizado por Mary Delpriori publicado originalmente em 2009 fica aí a recomendação de leitura em 1901 a Júlia publicou aquele que viria a ser considerado o seu melhor romance A Falência inserido na corrente realista da literatura brasileira em nota escrita provavelmente entre 1932 e 1933 pouco antes de morrer segundo a pesquisadora Rosane Sandeni Salomone em sua tese a escritora os críticos a escritura o lugar de Júlia Lopes de Almeida na ficção brasileira que eu acabei de mencionar a Júlia teria afirmado abre aspas escrevi esse romance A Falência duas vezes a primeira em solteira e dessa primeira fatura figuram dois capítulos no meu livro de contos Traços e Luminuras escrito ainda com meu nome de solteira esse romance rasgueio sentindo que lhe faltava o que o seu assunto exigia e que só depois de mulher eu poderia dar completamente o conhecimento da vida a ideia ficou cantando no meu espírito e só depois de muitos anos de casada e cinco vezes mãe foi que o escrevi do primeiro ao último capítulo definitivamente fecha aspas segundo o escritor Luiz Rufato no prefácio a nova edição da obra que saiu agora pela Pengo em companhia abre aspas a falência é sem sombra de dúvida um dos pontos altos da literatura brasileira e Júlia Lopes de Almeida uma das personalidades mais fascinantes dos anos que compreendem o final do século XIX e o começo do século XX fecha aspas e é nesse espírito pessoal que eu reitero aqui o convite para que façamos uma leitura compartilhada da obra A Falência da autora Júlia Lopes de Almeida agora ao final desse episódio é hora do nosso poema falado um segmento dedicado à leitura de poesia espero que gostem leio agora o poema A Laranjeira de ninguém menos do que Júlia Lopes de Almeida o original pode ser encontrado na obra A Árvore que é uma coletânea de crônicas e poemas publicada em 1916 abre aspas A Laranjeira Perfumada laranjeira linda assim dessa maneira sorrindo à luz do arrebol toda em flores branca toda parece a noiva do sol preparada para a boda e esposa do sol que a adora com que cuidados divinos curva ela os ramos agora e entre as folhas abrigados seus filhos frutos dourados parecem sóis pequeninos fecha aspas é isso pessoal no próximo episódio eu dou um salto no tempo um salto para o passado e como eu já venho prometendo desde o último episódio eu vou falar sobre a escritora Afra Ben e o surgimento do romance e espero que vocês se animem a ler comigo e com a Paula a obra A Falência de Júlia Lopes de Almeida se vocês tiverem algum comentário sugestão crítica ou pergunta ou mesmo se quiserem participar do podcast basta entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio eu sou arroba Blank Garden no Instagram e arroba A Blank Garden no Twitter caso vocês estejam ouvindo o podcast no aplicativo Anchor vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá eu também disponibilizo as transcrições de cada episódio na página do podcast para quem não tem condições de ouvir todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio e agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui você já leu algum livro da Julia Lopes de Almeida você já tinha ouvido falar dela há algum outro livro alguma outra autora que você gostaria que eu abordasse aqui algum livro que você gostaria de ler comigo como leitura compartilhada do podcast é só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do clássicas sem classe muito obrigada por terem escutado até aqui espero que tenham gostado e até o próximo episódio esse episódio foi escrito produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2019 todos os direitos reservados o podcast que você ouviu foi feito usando Anchor nunca pensou sobre fazer seu próprio podcast Anchor faz isso muito fácil para qualquer pessoa começar é uma uma-stop para gravar postar e distribuir podcasts melhor do tudo é 100% free sign up now at anchor.fm slash new that's anchor.fm slash new to get started it Obrigado.